Esta é dedicada a Alexandra, a mordomba desta festa Na minha terra está tudo espantado Sem saber bem o que aconteceu Já aparecem como é pés ao colo E dizem logo, esse filho é meu Já aparecem como é pés ao colo E dizem logo, esse filho é meu Mas quem será, mas quem será Mas quem será além da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será Mas quem será além da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá